E quem está afim de realizar uma atividade física de graça este ano, a hora é agora. Marcos Gouveia traz agora todas as informações sobre como aproveitar esse benefício, né Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Lira. Boa tarde a todos. As inscrições para o programa de iniciação esportiva da SEDUS estão abertas. São vagas em mais de 4 mil vagas disponíveis para crianças a partir de 7 anos, adolescentes, adultos, idosos, nos 3 turnos e são vagas completamente gratuitas. Eu converso aqui com o João Turíbio, que é professor da Gerência de Esporte, Lazer e Programas Especiais da SEDUS. João, quais são as principais modalidades que estão sendo oferecidas e como é que as pessoas podem se inscrever? Boa tarde. Boa tarde. Nós oferecemos lá modalidades coletivas individuais, dentre elas temos natação, futsal, atletismo, futebol de 5, no caso já para o paradesporto. Além das modalidades convencionais, temos também as modalidades paradesportivas. Dentre elas nós temos o vôleibol sentado, temos a natação, a hidroginástica e outras modalidades. É só a população nos procurar. E as inscrições já estão abertas, elas vão durante toda a semana. O que a pessoa precisa fazer para se inscrever? As inscrições para os alunos novatos, eles iniciaram ontem, vai até sexta-feira e continuam abertas no decorrer do processo até que estejam preenchidas todas as vagas. Basta ir nas localidades, nos lugares para ver se tem as modalidades e tem que levar os documentos necessários. Quais são, João? Os documentos necessários é um documento pessoal, mais um comprovante de endereço e o atestado médico. Vai até os locais. Nós temos aí vários locais pela cidade. Praça do Setor dos Funcionários, Novo Horizonte e outros mais. E João, também tem vagas específicas aí para pessoas com deficiência, né? São 800 vagas. Como é que vai funcionar o programa também? Tem o programa para pessoas com deficiência. Hoje nós temos cinco núcleos. Praça do Setor dos Funcionários e outros parceiros. Temos aí parceiros a APAF, que funciona no Clube da Engenharia, a APABB, que funciona no Clube do Sargento, o SEBRAVE, que é uma instituição que trabalha com alunos com deficiência visual. Nós oferecemos várias modalidades. Modalidades, elas, paralímpicas e também modalidades, atividades paradesportivas. Ok, muito obrigado, João. E as aulas começam no dia 11 de fevereiro. E quem quiser saber sobre as modalidades, basta entrar em contato pelo telefone 3201-9233. É com você, Lira. Ok, Marcos. Obrigada.